Olá, meus queridos amigos, vou mostrar como conseguir todas com decorações, e também a gente vai sair com muito ouro, vamos sair com cosméticos bonitos para mostrar para todo mundo. Vamos lá, a gente está bem no tutorial, bem no início, o senhor dos piratas, então está conversando com a gente, já vai mostrar o que a gente precisa fazer, é pegar o alfange. Tudo vai ser mostrado aqui de forma dinâmica e resumida, mas não vai ficar nenhuma dúvida para vocês. Então a gente pega o alfange e já derrota o nosso primeiro esqueletinho, ou pelo menos a metade dele. Então logo em seguida ele vai entregar uma pá para nós, e também um mapa do tesouro, com esse mapa do tesouro nós vamos encontrar, mostrando as mecânicas do game, encontrar o tesouro do senhor dos piratas, onde vamos pegar todo o nosso equipamento. Então está aí, missão recebida, a gente aperta então o menu radial, e coloca aqui o item, e está aí o mapa. Mas o caminho é este aqui, vou mostrar para vocês, a gente vai aqui para a esquerda e vamos até lá. Nesse tutorial a gente precisa encontrar 10 diários, 10 diários que estão secretamente espalhados por essa ilha, vou mostrar para vocês. Então está bem aqui, onde está o X, é onde está o tesouro, a gente ouve quando usa pá, então, que ele bate em algo, bateu em algo, deu certo. Agora a gente precisa cavar mais algumas vezes, umas 4 vezes até o baú sair totalmente da areia, a gente poder então pegar ele, certo? Então antes dele sair, está aí, agora são 4 vezes, ok, mas a gente não pega ainda, porque deste lado aqui, que está o primeiro diário, a gente tem que achar 10, como eu falei para vocês, tá? Está bem aqui nesse local, aí, tá? Então vamos ler o primeiro, 1 de 10, e a gente tem que fazer todos eles então, para ter a recompensa completa, tá? Seguindo o guia, vocês vão conseguir todinhos eles, terminar o tutorial já com as 10 completadinhas. A gente pode seguir aqui, no registro pirata, a gente coloca em reputação, para acompanhar eles, tá? Aí é grandes lorotas, e no primeiro aqui, primeira viagem, então é aqui que a gente está vendo, tá? Está marcado o 2 ali, porque eu já peguei um antes, mas eu vou incluir tudo, tá? Então é isso aqui que a gente está fazendo, a gente vai fazer todas essas condecorações. Vamos pegar o baú e levar até o senhor dos piratas. Tudo bem, entregamos para ele, ele abre e vem todo o equipamento básico que a gente precisa para sobreviver, tudinho mesmo. Muito bom. Logo que a gente pega então, a gente vai virar para cá, e nós vamos então para este caminho aqui, que eu vou mostrar, ó. Só seguir, para guardar, só colocar o círculo, a bolinha, a gente vem nessa cascata, entra aqui, ó. Vai até o fundo, e aqui está o segundo diário, ó. Está o segundo diário, vamos ler ele, tá? E aperta o X até sair a marquinha. Eu não vou ficar mostrando todas as vezes, mas se vocês quiserem acompanhando o progresso, é naquela aba que eu mostrei ali nas condecorações. Antes de sair, já vamos puxar a nossa aqui, ó. Nós vamos pescar, ó. Vamos jogar aqui a linha e o anzol. O peixe acaba pegando, a gente precisa então, colocando para os lados, o lado oposto que ele está, né, para ele se cansar. Aí ele vai parar de se debater, assim, dessa forma. Aí sim a gente segura o R2 para pescar. Isso aqui também, ó. Uma condecoração de pescar no tutorial. Muito bem, vamos pegar o peixe. Agora a gente precisa cozinhar ele. Bem aqui atrás, já tem, ó. E sim, como na vida real, ele tem o ponto, tá? Então a gente coloca, apesar de a gente já conseguir a condecoração imediatamente, ele ainda não está bem pronto. Fiquem olhando, vocês vão ver que ele vai mudar para um dourado, ó. Um dourado que fosse bem tão fritinho, ó. A cor dele muda. Aí quando mudar, ele está perfeito. Essa é a cor dele perfeita. Ele recupera mais vida, sim, tá? Então eles têm estados de cozimento também. Meio cru no ponto e bem passado aí, mas muda quanto que ele... Ah, a melhora de vida. Agora a gente vai para cá, vamos subir esta escada aqui, ó. Esse navio aqui abandonado. Vamos subindo, vamos pegar outro diário. Vamos mostrar para vocês onde está essas escadas. Dessa forma a gente precisa apertar, não essas, né? As outras a gente precisa apertar o quadrado para subir. E aqui do lado do leme está então mais um dos diários. E a gente lê também. Assim que a gente lê, imediatamente atrás dele, a gente tem um mastro. Vamos subir até o mastro. Até lá o poleiro. Então para subir nesse tipo de escada aqui, a gente aperta o quadrado. E aqui em cima então, temos outro diário nos aguardando. Maravilha. Coletado também. Agora vamos descer. Aqui dá para escorregar mais rápido, né? Para descer. Muito bem. Vamos por este caminho aqui, ó. Passar essa pontezinha. Desse lado aqui. Ó. A gente então tem esses barris, ó. Aqui então tem outro diário do lado desses barris. Outro diário aqui, ó. Muito bem. Continuando no mesmo ponto. Vamos subir essas escadas. A gente aperta o quadrado para subir essas escadas. A gente sobe essas também. E agora atrás dessas aqui tem um barril, ó. Com balas de canhão. Vamos pegar essas balas de canhão. Aperta o X para pegar tudo. Cinco balas de canhão. E vamos aqui em cima. Aperta o quadrado para subir essa escadinha. E aqui tem um canhão, ó. Ali em cima, ó. Está virado para a montanha. O que a gente precisa fazer é carregar a bola. A gente aperta o triângulo ou segura. Depende das opções que vocês colocaram. E disparar na montanha. É só disparar na montanha. Está aí mais uma condecoração. Então, desbloqueado. Isso aqui faz parte também. Agora estou aqui embaixo de volta. Para vocês estão vendo onde estamos. Vamos encontrar o tesouro secreto, tá? Vamos fazer todo o caminho direitinho. Para não ficar tão nenhuma dúvida. Vou subir essa escadinha. Esse aqui é o trecho do outro vídeo que eu tinha colocado. Então, tinha feito isso aqui antes, né? Por isso que está aparecendo, então, para comer a banana agora. Comer a banana aí com casca e tudo. Vamos aqui em cima. Nesse lado aqui a gente vira a esquerda. Aqui a gente dá uma corridinha e pula. Chegamos nesse laguinho. E se agora aqui a esquerda, bem encostadinha nessas pedras. Aqui, nesse lado esquerdo, a gente vai achar uma chave. Vamos pegar essa chave aqui, ó. Chave do velho marinheiro. Que vai abrir um alçapão. Um alçapão secreto. Sim, um alçapão secreto. Vamos sair do nosso laguinho aqui. Se quiser ficar tomando banho mais um pouquinho, fique à vontade. Mas já podemos sair nessa direção aqui. Descemos. Pulandinho. E o alçapão está aqui. É só usar a chave. Muito bem. O alçapão está destrancado. E aqui temos muito ouro. Ganhamos outra condecoração. E temos muito ouro aqui. Vamos pegar todos. Tem 37.500 de ouro aqui, tá? Esse ouro fica com a gente, tá? Ele não some. Ele fica com a gente, tá? Esse ouro aqui é muito importante para uma das prioridades do jogo. É adquirir o navio próprio, tá? Custa em torno, se não me engano, 350.000 de ouro. Então isso aqui já vai dar uma ajuda, né? Vamos pegar aqui. Então aqui tem mais outra quantidade. Acertando o prompt ali. Pronto. 37.000. Agora, né? 38 porque a gente ganha mil. E mais. Então outro diário bem aqui. A gente começa com mil o jogo, né? A gente começa, ele já dá mil. E agora já temos toda essa quantidade. 38.000. Ótimo. E vamos, então, pegando mais um diário aqui. Ótimo. Podemos sair, então. Estou nesse mesmo ponto que tinha começado antes. Só para vocês verem aqui a referência onde estou, tá? O mesmo ponto que a gente começou. O último trecho. A gente vai para a esquerda agora. Vamos descer naquela ponte ali, ó. Essa pontezinha que a gente quer chegar, tá? Essa é a nossa referência. Vamos descer aqui e dar um pouco de dano de queda. Mas é bem pouquinho. Então estou nessa pontezinha. Deixa eu virar. A gente quer descer ali para a esquerda, tá? Então só mostrar um pouco mais o ambiente para a referência. Para não ficar nenhuma dúvida. A gente desceu dali de cima. E vamos aqui para a esquerda. Ali tem uma escadinha. Agora vamos descer na escadinha. Se pular daqui também dá dano de queda, tá? É bem sensível porque estão dando de queda nesse jogo. E o outro diário está aqui, ó. Muito bem escondido. Maravilha. Outro coletado. E agora a gente vai voltar. E nós vamos ir por aquela ponte mesmo. O nosso caminho. Vamos seguir este caminho. Caminho principal aqui. Aqui na direita vai ter uma porta. Não se preocupem com ela. A gente já vai voltar para entrar nela, tá? Essa porta aqui a gente já vai entrar nela. Não se preocupem. Vamos continuar até o fim. Escalar aqui até o topo da montanha. Bem lá em cima. Aqui. E a gente então vai ler outro diário. Aqui está outro diário. Estamos quase acabando todos os diários. Muito bem. Podemos voltar. Agora sim. A gente vai entrar naquela porta. E a gente vai ter o último diário então. Vamos interagir com essa alavanca. Podemos entrar aqui. Ah, agora é o penúltimo. Perdão. O penúltimo diário. O nove de dez. Muito bem. Vamos seguindo este caminho aqui. Para cá mesmo. Não precisa ficar com medo. Eu estou acompanhando vocês. E a gente vai aqui erguer esta âncora. É comum a gente erguer a âncora nos navios. Nos nossos navios é assim. Essa âncora ela fica atrás do leme. Então é dessa forma que a gente vai erguer também. Então está mostrando no tutorial. Está aqui uma dica a mais. A questão. Eu acho bem interessante. Colocar aqui na configuração de vídeo. Aqui campo de visão. Botem o máximo. Eu acho que fica muito bom. Assim deixar de sugestão. De dica extra. Então aumenta o campo de visão. Mais coisas na tela. Na mesma posição. Acho que ajuda bastante a gente. Para passar aqui. A gente precisa então. Interagir com essa. Uma polia. A gente coloca a alavanca para trás. Para ele erguer assim. Aí quando estiver bem lá em cima. A gente atravessa ela. Deixa eu dar uma travada. Aí tem que dar uma segurada. Senão ela desce. E a gente sai correndo. Então para passar por ela. Ela tranca. Isso. Pronto. E agora aqui para a esquerda. Vai ser o último dos diários. Subindo essa escada. Aqui no fundo. Aí ó. Este é o último diário. Quando a gente terminar. Tá aí ó. Com decoração desbloqueada. Uma travessia. Certo? Terminamos todos os diários. Agora precisamos entrar. Neste barquinho aqui. Neste bote. Aqui na frente. A gente aperta o quadrado. Para usar os remos. Tá? Então é só seguir o tutorial. Para usar os remos. Depois de alguns metros aí. Então. Quando a gente sair da caverna. Vai aparecer outra com decoração. Que a gente precisa também. Tá? Então é só andar aí um pouco. Daqui a pouco vem a com decoração. Prontinho ó. Teu barco. É o nome da com decoração. Ótimo. Voltamos então para o Senhor dos Piratas. Estamos falando com ele. Estamos dizendo que estamos prontos para prosseguir. Sim. Agora ele vai dar um tutorialzinho do nosso barco. Ele vai dissipar a névoa lá no fundo. Com os poderes dele. A gente não podia passar para aquela névoa. Acende essas tochas. E aquele caminho que a gente vai precisar seguir. Então. Ó. Dissipou ali a névoa. A gente vai poder seguir para aquele caminho. Agora vamos para o navio. Existem três tipos de navios. Existem três tipos de navios. No Sea of Tips. Vocês já sabem. Tem um pequeno, um médio e um grande. E vai aumentando conforme a tripulação. Mesmo se vocês jogam sozinhos. É muito difícil controlar um navio grande. Esse aqui é um dos pequenos. Esse dá para ser pilotado sozinho. Tranquilo. É melhor de dois. Claro. Outra pessoa operando assim. Os canhões. Fazendo reparos né. Então vamos dar uma olhadinha no navio. Seguir o tutorial. Vou junto com vocês. Tá. A gente precisa primeiro puxar essa corda aqui. Para erguer o mastro. Só botando a alavanca para trás. O controle. Ele vai serguer todo. Certo. Assim que ela estiver lá em cima. A gente precisa pegar umas madeiras. Aqui embaixo. Que a gente chama né. Aqui embaixo. No barril. Que está com aquele símbolo. Aqui fica tudo guardado. Sempre essa posição. A gente interage aqui. E vamos então apertar o X. Para pegar várias. A gente só pode levar até 5. E vamos então consertar o mastro. Aqui no mastro então é necessário colocar 3. Uma aqui. Outra do lado. E outra do outro. Existe uma opção aqui no jogo. Que não precisa ficar segurando o botão. É só ter colocado. Eu ativei essa opção. Acho bem melhor. Dar mais liberdade para a gente. Então é de segurar o botão. Ou não. Certo. Aqui está pronto. Muito bem. Agora o que a gente precisa fazer é tirar a água lá de baixo. A gente seleciona o balde. Nossos itens rápidos. Nossos itens rápidos. E tem que fazer isso aqui então. Vocês veem que tem água na soalha aqui. A gente tira pelas janelas. Isso aqui é meio longe. Mas quando fazer isso em combate. Usem essa janela aqui. Que é a mais próxima. Para jogar para a rua. Pronto. Só duas vezes já é o necessário. Está pronto. Agora a gente gira. Então levanta a âncora. A gente agora baixa as velas. Existem dois tamanhos de velas. Essa aqui é o máximo. Vocês veem o vento. Esses risquinhos. Ele está a nosso favor. E vamos navegar então. Isso aí. Rumo ao horizonte. Fazer a nossa primeira viagem. Essa é uma viagem tutorial. Para mostrar então. Vocês veem que o leme tem esse negócio dourado. Que se marca que ele está retinho sempre. Então eles passam toda a viagem. Bem divertido. E no final está aí. Então com decoração desbloqueada. Conseguimos então. Fizemos todas elas. Aí depois no tutorial. A gente chega no nosso navio. Já está tudo desbloqueado. Inclusive essa recompensa aqui. Foi isso aqui que a gente conseguiu. Por ter feito todas essas com decorações. Registro pirata reputação. Aí está completo. Marcado como 100%. Todas desbloqueadas. E conseguimos essas duas recompensas aqui. Uma jaqueta e umas velas. Agora a gente pode então. Exibir para todo mundo. Isso. Para a gente trocar. Então a gente vem aqui no baú. E pode já colocar. Sair mostrando o nosso orgulho. Que a gente já fez. Tudo 100%. Está pronto para encarar os mares. E os outros piratas. Para mais tutoriais. Acompanhe então o canal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.